Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro. Com dinheiro compra tudo, tudo o que você quiser, só não compra a salvação que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada, você entra em seu carro, sai a toda disparada. Mas não pensa que o...